Próximo critério, mesmo que tenha finalidade cultural, mesmo que seja dentro do artigo primeiro da Lei Rouanet, da Lei 8.313, mesmo que ele atinja algum objetivo ou que ele seja de alguma expressão artística do artigo terceiro da Lei 8.313, se ele tiver uma finalidade evangelizadora, ele é reprovado. A lei não permite, não é que a lei não permite falar sobre religião, a lei não permite que o seu projeto seja evangelizador. Então, vamos lá, eu quero escrever um livro sobre as religiões de matriz africana no Brasil. E aí, eu vejo lá na lei que, no artigo terceiro, o meu projeto se enquadra aqui, edição de obras relativas às ciências humanas, letras e artes. Então, eu estou falando sobre a história das religiões de matriz africana no Brasil, ciências humanas. Eu posso fazer isso. Ele protege expressões culturais dos grupos formadores da sociedade brasileira. Isso está no artigo primeiro. Então, eu posso fazer isso. Só que, se eu tiver como finalidade nesse livro evangelizar, ou seja, converter pessoas para uma determinada religião, aí meu projeto vai ser reprovado. Eu tenho que provar, e aí os próprios funcionários do Ministério sempre dizem para a gente, o projeto é que se defende e se aprova. Então, você vai ter que provar na sua justificativa e no seu objetivo que o seu projeto não tem o fim de evangelizar, e simplesmente de contar a história cultural das religiões de matriz africana. Só para te dar um exemplo, tá? Então, esse é um importante critério de aprovação. Oitavo critério de aprovação. Seu projeto, ele tem que ser inscrito com, no mínimo, 90 dias da realização do seu projeto. Então, se eu tenho... Hoje eu estou em novembro. Se eu tenho um projeto que vai necessariamente acontecer em janeiro, e eu quero entrar com ele agora, na verdade, não é nem que ele vai ser reprovado. Ele não vai ser nem aceito dentro do sistema Salik. Você não consegue nem salvar o projeto. Porque o próprio sistema já bloqueia esse seu projeto para começar com menos de 90 dias. Então, quando eu for elaborar um projeto, eu estou no dia 4 de novembro, eu tenho que colocar para ele começar no mínimo dia 4 de fevereiro.